Meu amigo Fernando, aí outra aí pra você, pra você andar de roly bike lá no calçadão. Sabe onde eu vou pedalar? Lá no aeroporto. Aí, tá assim de gente pra assistir. Muito obrigado. Bem, agora eu vou trazer pra vocês o carinho, o talento, diferente, um estilo bem deles, bem do seu jeito. Vem de São Paulo, capital exclusivamente para o nosso programa. Pra você, onde estiver, se alegrar com a gente, Sadi Santori e o seu talento musical. Mãe, esse seu olhar que brilha, ilumina essa família com a luz do seu amor. Os seus conselhos faz o carro andar nos trilhos, ensinando a cada filho o que é de mais valor. Mãe, enquanto meu pai trabalhava, a senhora sempre estava ali pra nos proteger. Eu descobri que nem nos livros de poeta, existe a palavra certa, pra homenagear você. Você foi heroína, foi guerreira, batalhou a vida inteira, pra cuidar dos filhos seus. Por isso, quando eu falo na senhora, eu me sinto nesta hora, bem mais próximo de Deus. Mãe, quando estou longe de casa, a saudade criaça se me pede pra ligar. Pra descansar meu coração e o pensamento, quero saber nesse momento, como a senhora está. Mãe, na alegria e na tristeza, manteve a sua nobreza sem nunca perder a fé. Você foi heroína, foi guerreira, batalhou a vida inteira, pra cuidar dos filhos seus. Por isso, quando eu falo na senhora, eu me sinto nesta hora, bem mais próximo de Deus. Você foi heroína, foi guerreira, batalhou a vida inteira, pra cuidar dos filhos seus. Por isso, quando eu falo na senhora, eu me sinto nesta hora, bem mais próximo de Deus. 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 Obrigado. Aí, eles! Zola Di, Sadi, Santori. Esses dois são grandes, hein? Duas malas. Não bate muito forte, não. O seu companheiro está achando muita graça. Não é, não está. Mas olha que prazer renovado recebê-los aqui novamente, com exclusividade para o nosso programa. Pode falar neste microfone. Esta é uma música em homenagem à mamãe, está certo? Eu não tenho nem dúvida. Mãezinhas queridas, a nossa homenagem é a elas. Tem a dona Enriqueta Maria, eu encontrei com ela em frente ao Hospital Evangelico. E ela disse, se quiser bater, eu deixo a espanela aqui em mapa, pode ser o programa. Falei, não, dona Enriqueta, ela não precisa fazer isso. Enriqueta Maria. Marquei bem o nome dela. Vou mostrar, mandar essa música para a dona Enriqueta também. É, está aqui a alegria. Esse aqui é uma satisfação grande de estar podendo retornar no seu programa, né? A lida de audiência nos momentos de domingo. E pra nós é uma satisfação muito grande de ver você. Você está trazendo essa dia de santado outra vez, você. Obrigado pelo convite. Gente, ó, esse homem aqui vale mil, viu? Ah, bom demais. É a bondade de você, gente. E tem uma pressão na mão. Agora tem outra mensagem musical. Vocês estão aqui brilhando também no nosso programa. Um agradecimento especial para 1º de maio. Dona Merenciana, felicidades a você e a todos os irmãzinhos e o pessoal da Velha Guarda. Os nossos amigos da terceira idade. Olha, diz um provérbio que diz assim, a gente não para de amar porque fica velho. A gente fica velho porque para de amar. É isso aí, pra vocês da terceira idade, nosso carinho, nosso abraço, o nosso apreço. E eu quero falar da Texlube Lubrificantes. O lugar certo para você trocar o óleo do motor do seu carro, do seu caminhão, da sua moto. Você pode contar com a eficiência da Texlube Super Troca de Óleo e Filtros. Bom atendimento, qualidade, preço e o carinho que você merece. Texlube Super Troca de Óleo e Filtros. Rodovia Celso Garcia C de 997. Fone 3174-1400. 3174-1400. Lá também tem sempre um cafezinho esperando por você. E eu recebo aqui, através do emissário aqui dos nossos amigos lá da Texlube Super Troca de Óleo e Filtros, um kit, segure aqui pipoca, um kit da Texlube Super Troca. Olha, rapaz, no carro, muito útil. Muito obrigado, Maurão. Muito obrigado, Valesci. E todo o pessoal querido aí da Texlube Super Troca de Óleo e Filtros, lá em Cambé. Muita gente de Londrina, Cambé e Rolândia fazendo lá a troca do óleo do motor do carro, do caminhão, da moto. É carinho, é preço e é qualidade. Maxubara, passa lá, convido o seu Natal também para trocar o óleo do carro lá. Outro dia encontrei o Admir lá também trocando o óleo do carro. Muito obrigado, hein? Cambé, um abraço para vocês. Eu continuo em Cambé. Cambé Kipi. Na prestação de serviços de corte e furo em concreto armado, você conhece este nome, não é de hoje. Possui as melhores e mais modernas máquinas para cortar, furar lajes, pisos, vigas, pilares e aberturas de portas e janelas em parede de alvenaria e concreto armado. Ligue, mandaremos um técnico até a sua obra para lhe dar a melhor orientação. Lá na rodovia Celso Garcia Cid 381, fone 3251-3066, 3251-3066, Cambé Kipi. Pode ser de outra cidade qualquer do Norte do Paraná. Cambé Kipi tem tecnologia de ponta, tem experiência, preços melhores também para você. E atenção, agricultor amigo. Para comprar peças novas e usadas, para tratores, colheitadeiras, implementos agrícolas, máquinas agrícolas, pneus agrícolas, visite o Bosch G, o Sucatão de Ibipurã, na rua Rona Tibaltia Sodré 3120, Paralela BR 369, Ibipurã. Marque bem o telefone do Sucatão de Ibipurã, fone 3178-3000, 3178-3000 é o Sucatão. E agora eu quero receber novamente, então, o Sadi Santori cantando Outra Coisa Bonita com vocês. Pisa, 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 na sua alho devagar Pisa, 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 na sua alho devagar Que se não a tábua quebra e o bailão pode parar Quando chego no rodeio pra ir embora não tem hora Meu cavalo é marchador e não precisa de espora O mate me cumprimenta, as meninas me namoram Meu coração está livre, por isso não vou embora Pisa, 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 na sua alho devagar Pisa, 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 na sua alho devagar Pisa, 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 na sua alho devagar Que se não a tábua quebra e o bailão pode parar Pisa, 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 na sua alho devagar Pisa, 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 na sua alho devagar Que se não a tábua quebra e o bailão pode parar Pisa, 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 na sua alho devagar Que se não a tábua quebra e o bailão pode parar Tenho histórias pra contar, nos meus tempos de peão Sou escravo da saudade, parceiro da solidão Minha vida é viajar por esse Brasil inteiro Eu não quero me amarrar, eu não tenho para ver Pisa, 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 na sua alho devagar Pisa, 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 na sua alho devagar Pue, uai, na sua alho devagar Que se não a tábua quebra e o bailão pode parar Pisa, 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 na sua alho devagar Pue, uai, na sua alho devagar Que se não a tábua quebra e o bailão pode parar Pue, uai, na sua alho devagar Que se não a tábua quebra e o bailão pode parar Pisa, 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 sádi, santori Mas olha só, hein? Aqui no Vale das Palmeiras a gente fica feliz a vida inteira, né? Eu vou ficar de cá porque vocês são muito grandes, viu? Eu vou ficar aqui Muito obrigado a vocês pela presença Vamos com Deus para São Paulo Gostaríamos de deixar o nosso telefone de contato Pode falar 0 operadora 11 8453 6399 Isso aí, sádi E vamos deixar o fixo também, 0 operadora 11 Vamos marcando aí, pessoal 2946 1557 Beleza Abraço a todos aí Obrigado aí, o Siqueira Toda a sua produção aí, gente Obrigado O carinho com a gente aí Até qualquer hora dessa aí Muito obrigado Valeu, Siqueira Obrigado, felicidades Boa viagem Cuidado na estrada Para São Paulo Valeu Valeu, gente Você não muda de sintonia Chegando aí Eric Léo também de São Paulo Ligadinho aqui na RIC TV Record É muito melhor Boa!